Um Segundo Amor, Uma Segunda Dor Alô? Nick? Rosa, tudo bem? Disse que eu poderia ligar sempre que precisasse de você. É claro. Eu não vou ficar chateada se nunca mais quiser falar comigo. O que houve? Não sabia que ele era um assassino. Espera aí, do que você está falando? Ele vai me matar também. Acho que já sabe que descobri tudo sobre os outros. Entendo, onde é que você está? No Portelis, quarto 212. Agora estou começando a entender por que você gosta disso. É o mesmo que andar de bicicleta. Não. É mais forte. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau. Eu posso ajudar você nessa. Eu espero que possa cumprir a promessa. Porque depois do que eu vi aqui, toda ajuda será me ouvida.